E aí pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo Estamos aqui para fazer mais um vídeo de automação residencial Vocês vão ver aqui, pelo celular Estou aqui com o meu celular, eu vou apagar aqui a luz do ambiente onde a gente está Tá vendo? Eu já fiz um vídeo sobre isso, mostrando o equipamento Só que dessa vez é diferente, porque eu posso controlar tanto pelo celular Tanto pelo interruptor, o celular está na minha mão Posso controlar tanto pelo interruptor na parede Diferente do outro vídeo que a gente fez, que a gente só tem o comando pelo celular Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo um equipamento novo Que a gente vai controlar a luz de três ambientes aqui da nossa casa Tanto pelo celular, tanto pelo interruptor da parede E é um sistema tão bom quanto o outro, que você vai poder controlar a luz da sua casa De qualquer lugar que você estiver Você pode viajar, você vai poder estar acendendo e apagando as luzes da sua casa Simulando que tem gente em casa, de que a casa não está vazia Isso também se traduz em segurança para a sua casa Então vamos aí que eu vou mostrar para vocês qual é esse equipamento novo que a gente recebeu Vou mostrar como é que faz a instalação para vocês poderem estar vendo aí É muito fácil, muito simples e vou falar, o equipamento é muito bonito Fica muito chique aí na parede da sua casa Vamos lá que eu vou mostrar para vocês Para a gente fazer essa automação que eu acabei de mostrar para vocês E acender as luzes aqui dos ambientes A gente vai usar esse equipamento aqui Que é o T1UK da marca Sonoff Da mesma marca daquele que a gente colocou aí no nosso refletor da garagem Temos até um vídeo aqui no canal Que eu vou deixar o card aparecendo aqui agora para você poder ver E como eu mostrei para vocês, diferente do outro Sonoff que a gente colocou no refletor da garagem Esse daqui tem os botões touch screen Que a gente vai tocar aqui E também vai poder acender as lâmpadas usando o aparelho Sem precisar do aplicativo do celular Então ele está aqui, uma peça bem bonita Parece ser de vidro Não sei dizer se é um vidro ou um plástico ou resinado Está com a película de proteção aqui que eu vou tirar depois da instalação E aqui atrás, a gente tem aqui As entradas e as saídas, está vendo? IN, NIN, LI Que é neutro e fase E aqui as fases de saída que a gente vai ligar nas lâmpadas E a gente vai substituir aqui No caso, esses três interruptores aqui Vou eliminar essa tomada Aqui eu não tenho tanto problema Porque eu estou reformando a cozinha Já botei muita tomada aqui Por isso até que a parede não está pintada nem nada Porque aqui vai entrar um ladrilho E a gente vai substituir aqui Esse interruptor aqui E eliminar essa tomada O primeiro passo aqui é a gente retirar Aqui o conjunto antigo A tomada Os interruptores E aqui a gente pode ver o seguinte Que a placa Que cobre aqui Dá o acabamento Ela É bem maior Do que o nosso Sonoff Está vendo? Então se a gente for instalar o Sonoff aqui Ele vai ficar sobrando O buraco vai ficar aparecendo Da nossa caixa de luz Ele não cabe Porque ele é menor Aí o que a gente tem que fazer? Eu comprei Uma placa cega Cortei em volta E a gente vai encaixar O Sonoff Aqui nela Vou encaixar aqui Para vocês darem uma olhada Como é que vai ficar Já volto para mostrar para vocês E vai ficar desse jeito assim Está aqui Está encaixado na placa Está vendo? Por trás Como ele fica cobrindo Um pouco os parafusos Primeiramente a gente vai colocar A placa cega aqui Deixar os fios para fora E depois fazer a instalação E encaixar o Sonoff No lugar Então vamos fazer a ligação agora A gente precisa de cinco fios Um neutro E um fase E as três fases das lâmpadas Certo? A gente vai colocar o fio aqui Dentro desse buraquinho E apertar o parafusinho Que tem Aqui por cima Esses quatro fios aqui Na verdade O neutro E as fases das lâmpadas A gente já tem aqui No interruptor Está vendo? Porque aqui do lado de cá São as saídas das lâmpadas As fases E aqui É o neutro Que volta das lâmpadas Que é o retorno Que é um só Para as três lâmpadas Então a gente vai ligar Esse fio neutro No caso Aqui E os outros três fios Do outro lado do interruptor Aqui no L3 No L2 E no L1 Vai ficar faltando a fase No caso Você poderia puxar Mais uma perna de fase De qualquer um desses três aqui Para ligar ali Como no caso Eu tenho a tomada aqui Eu vou usar a fase Da tomada Mas se você não tivesse Você usaria A fase Daqui do interruptor Também Já coloquei A chapa cega aqui A placa cega Cortada Coloquei os fios Para fora Está um pouco escuro Porque eu precisei Desligar a energia Aqui nesse ponto Toda vez que você For fazer uma instalação elétrica É recomendável você Desligar a energia E aqui são os fios Que nós vamos ligar Fio da lâmpada Fio da lâmpada Fio da lâmpada Todos fase Fio da lâmpada Neutro Retorno E aqui Mais um outro fio Que está aqui Que é o O fase Que estava na tomada Então a gente vai fazer Essas ligações aqui Colocar O sonoff Aqui no lugar E mostrar para vocês Como configurar ele Para você estar usando ele Tanto no touch screen E tanto no aplicativo De celular Já está ligado Já funciona Só um detalhe Que eu vou falar Para vocês Os três fios Da lâmpada E o neutro Eu tinha ligado O neutro da lâmpada Do lado de cá Que indica o neutro Aqui No esquema Do sonoff Ele ligou Mas não acendeu As lâmpadas Então eu inverti A fase e o neutro Aqui E aí funcionou Então como é que Fica essa ligação Os três fios Fase da lâmpada Aqui nos fios Correspondentes O retorno No terminal Que indicaria ser A fase E aqui do outro lado Onde indicaria ser o neutro Você liga uma fase E aí assim Desse jeito Ele funcionou Então agora Eu vou botar no lugar Fazer a configuração Porque ele já funciona No touch screen Acendeu a luz aqui de fora Da garagem Eu vou apagar aqui Ela apagou E aqui do ambiente Onde a gente está Já está funcionando Então agora Eu vou configurar ele No aplicativo de celular E mostrar para vocês E agora Com tudo no lugar A gente vai configurar Primeiro a gente vai abrir Aqui o e-link Que esse aplicativo aqui É o mesmo que controla O nosso refletor da garagem Que a gente já mostrou aí Em outro vídeo aqui do canal Beleza Você vai abrir Tem aqui o nosso refletor Que já está aqui Posso ligar ele Acabei de ligar Desligar Né Ó Está pegando até o reflexo aqui Do refletor na garagem Aqui na porta Está ligado Vou desligar Apagou aqui Está vendo Então a gente vai adicionar Aqui agora O nosso interruptor Como é que a gente vai fazer A gente vai clicar aqui No mais Aí vai ter essa função aqui Ele vai pedir Para a gente acionar O interruptor Por um tempo ali Qualquer um dos botões Para poder Passar para a próxima fase Então o que a gente faz A gente aperta aqui E segura Reparem A piscada Do LED Está vendo Do Wi-Fi aqui Então vou apertar E segurar Ó Ele deu um sinal sonoro E o LED Começou a piscar Diferente Então a gente vai Aqui agora Deixa eu ver aqui Que o celular apagou E dá Próxima Aperta aqui o botão Para a próxima fase Aí ele tem aqui A nossa rede de Wi-Fi E a nossa senha A gente dá Continuar E agora ele está fazendo O emparelhamento Está vendo A gente tem que esperar aqui Passar o tempo Está vendo Pronto Registrou E agora eu vou dar Um nome Para esse dispositivo Aí eu vou botar aqui Vou escrever aqui Copa Que é a luz Daqui do ambiente Da copa Daqui de casa Aí eu vou botar Completar Adicionado Com sucesso Está vendo Tomada 2 Copa Se eu clicar aqui Vou acender a luz Está vendo A tomada 3 É a de lá Do quintal E a tomada 1 Também é de uma luz Aqui Na frente da garagem Que a gente tem aqui Não sei se vai pegar O reflexo na porta Ali Não está dando para pegar Mas está acendendo A nossa luz ali Então eu já dei o nome Aqui Vamos ver aqui Se eu consigo dar o nome Nessa outra aqui Se é pelo aplicativo Não é Deixa eu ver Se tem aqui Como configurar Tomada 3 Tomada 2 Desligado Configurações Aqui Está aqui Editar Vamos editar aqui Tomada 2 Tomada 1 Garagem Vamos escrever Garagem Tomada 2 Copa Tomada 3 Área E serviço Está vendo aqui Vou confirmar Vou voltar aqui Está aqui Garagem Copa Área de serviço Acendo aqui Acende a garagem Aqui a gente está Na copa Apagou E aqui a minha Área de serviço Meu quintal Lá nos fundos de casa Tudo controlado Via celular E também eu posso Independente do celular Eu posso Controlar Aqui também No interruptor Posso acender pelo celular Apagar pelo interruptor Acender pelo interruptor Apagar Pelo celular Tudo Automático E tem também Como eu fazer Programações Eu posso Vim aqui No aplicativo E fazer Programações Dele Está vendo aqui Temporizador Eu posso Adicionar Um dia A hora O tempo Que ele vai Ficar ligado O momento De ligar O momento De desligar Enfim Várias coisas E você agora Pode Com esse equipamento Aqui Controlar Essas luzes Que estão ligadas Nele De qualquer lugar Mesmo Se você Não estiver Em casa Entendeu Então era isso Que eu queria mostrar Para vocês Mais um vídeo De automação Residencial Com sonoff De três vias Que a gente Ligou aqui Substituiu Três interruptores E Está aqui Se você gostou Vou deixar aqui No lado Duas dicas De vídeo Para você Assistir De serviços Que a gente Fez aqui em casa Peço a vocês Que coloquem No seu facebook Nas suas redes sociais Dá aquele joinha E assistam aí Os nossos Próximos vídeos E aí Tchau Tchau Obrigado.